Oi, que bonito, né? Olha, pessoal, amanheceu e nós aqui em Bogotá o avião está atrasado. Eu vou conhecer então a sala VIP Eldorado e ainda a Avianca, todas que eu consegui acessar aqui. Então eu vi todas, né? A gente vai aqui em Bogotá, acessamos todas as salas. A Avianca, até agora a Copa, vamos agora para o Eldorado. E eu estou acessando tudo com o Private Pass e o Dragon Pass, tá ok? Olha, tem gente comendo essa hora. Ou seja, o pessoal realmente não tem cartão com Private Pass, ó. Não tem Launch Key, não tem Dragon Pass, o pessoal usa mesmo. Estou usando para vocês, para vocês saberem a quantidade de espaço que nós temos para chegar ainda, né? Ah, essa é a sala VIP Lounge, 47, bem fácil, tá? É o Eldorado Lounge. Vamos entrar. Ok. Como é que está a minha menina, Silvia? Ok. Porque a palestra é pago, vale 32 dólares com a tarjeta e 37 dólares. Bonito, né? Bonito. E pelo aplicativo eu vi que ele é bonito. Eu estou conhecendo junto com vocês, tá? Então eu estou chegando aqui e vendo igualzinho vocês. Estão tendo opção aí, ó. Está vendo? Pessoal, o que está incluso no Private Pass é isso aqui. O Launch Key, ele cobra os snakes que ele mostrou, tudo grátis. Se você quiser comer alguma coisa à parte, paga 8 dólares, não é isso? Mesmo com ótimo, porque é do Brasil. Nossa, que sala enorme. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar tudo para vocês. Vamos conhecer comigo? Nossa, que sala enorme. Vamos conhecer aqui. É o Eldorado. Gente, é uma sala assim gigantesca, viu? Olha que sala enorme. Parece coisa de Dubai, não parece? Mas é muito grandona, pessoal. Olha. Olha aqui, Alex. Olha. Tipo de sala. É uma sala gigantesca, pessoal. Olha isso. Sala de reunião. Olha para as crianças. Nossa, que coisa, né? Olha para as crianças brincar. Olha aqui, que sala diferente. Essa aqui, né? Essa aqui é para matar pau, viu? Essa é diferente, viu? Nossa, quem tem filho, as crianças vão adorar. Olha que sala gigante. Olha isso, gente. Tamanho de sala. Olha. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno. Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Vamos ver. Olha isso, gente. Ah, tem aqui os comes e bebes, ó. Olha isso. Bifezinho. Mas eu tô assim, abismado, é de ver o tamanho dessa sala. E é tudo conforto, tá vendo? Só tô dormindo já. Ó. Tudo isso aqui é caminha. Olha isso. Bar dourado. Fechado. Silota. Olha isso aqui, gente. Nossa, é uma sala assim que eu tô assustado de ver. Tão grande que é essa sala. Olha só. Ó, gente, o que tá incluso é isso aqui, ó. Tá bom, né? Tá bom. Tanto que eu tô aqui. Tá bom. Tanto que eu tô achando. Tanto que eu tô achando. um lounge aqui ó em Bogotá, olha que legal e aceita o Centurion Lounge ó gente, na PIXpress deixa eu mostrar pra vocês aqui, cafezinho lounge bem simplesinho que legal, né? eu entrei pessoal com esse cartão aqui eu posso levar um acompanhante é uma salinha pequena conhecer outras salas então, América Express e aí 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 Legenda Adriana Zanotto